Bom, basicamente eu queria aproveitar e falar com quem tem jogos que já estão no Greenlight, que estão desenvolvendo, pensando em colocar o game no Steam, o Google é a principal ferramenta de monetização para a plataforma aqui na América Latina. Então a gente está, o próximo passo do portal agora é abrir um espaço para os desenvolvedores independentes, para quem tem um projeto legal, queira colocar dentro do nosso portal, a gente vai ter um espaço dedicado a esses desenvolvedores. E aí, não só no Brasil, mas também a gente tem uma força muito grande no México, na Turquia agora, acabou de começar as operações com eles lá. Então, para quem conseguiu colocar o jogo no Greenlight, entra em contato com a gente depois. Tem algumas empresas que a gente tem atuado na área de investidor anjo também, empresas lá do Nordeste, da Campina Grande, lá eles têm um parque tecnológico muito forte, tem a Prosperity Games, tem algumas empresas que têm se destacado. e com projetos legais, inclusive, ganharam o Greenlight, no Big Festival, e a gente está apoiando. Então, para quem conseguiu o Greenlight, está procurando um apoio extra, pode falar conosco, pode procurar aqui na América Latina. Tá boa tarde. Então, para a gente, sabe, éramos aqui.